Lanterna Verde, eu preciso da sua ajuda! Aguarde um momento, eu vou recarregar o meu anel com a minha bateria... Pera aí, fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar hoje de uma HQ fantástica, sensacional e imperdível que tá na banca e como às vezes é imperdível, você tem que comprar esse material aqui, ó! Pá! Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde Porra, mas eles são de 75 anos, do Arqueiro Verde Fantástico Denis O'Neill e Neil Adams Tem quatro nomes aqui que são suficientes pra você comprar, né? Lanterna, porra, é foda! Arqueiro, tu pode até achar que o Arrow da série de TV é foda Mas aquele cara é um bundão, cara! Foda é esse Ogden aqui! Denis O'Neill, um roteirista monstruoso E Neil Adams, porra, um dos maiores desenhistas da DC de todos os tempos, tá? Então, porra, é muita coisa numa revista só Uma revista fantástica, histórica, lendária e que você tem a oportunidade de comprar agora Rodrigo, por que isso tudo? Não sei o que... Por muitos motivos Bom, vamos lá Fim dos anos 60 Início dos anos 70 O mundo passava por grandes mudanças, tá? Principalmente nos Estados Unidos, obviamente Tava rolando Guerra do Vietnã Rolando toda uma mudança Por direitos civis, por igualdade Uma série de coisas e questionamentos estavam acontecendo no fim dos anos 60 Vamos lembrar que teve assassinato do Kennedy Do Martin Luther King Teve grandes acontecimentos no mundo e nos Estados Unidos Então, realmente, tava acontecendo um grande rebuliço No mundo, na vida americana A Marvel, cara Já tava com uma nova visão de quadrinhos A Marvel já tava alguns passos à frente da DC Trazendo personagens heróicos, só que humanos Com problemas, verdade O maior exemplo de todos, indiscutível É o Homem-Aranha Que é um personagem que, porra Tem problemas o tempo inteiro Não só problemas enquanto herói Mas tem problemas na vida pessoal dele E isso transpassa pro personagem enquanto herói Só que a DC não tava seguindo esse mesmo ritmo Mas ela percebeu que era hora de mudar Se não, ela ficaria pra trás A DC é uma editora muito mais antiga Com uma grande bagagem já Já tinha passado pela era de ouro Era de prata A gente tava ali na era de bronze, né E aí ela resolveu que tinha que mudar alguma coisa Tinha que reformular alguns personagens E o mais importante Tinha que dar mais profundidade pras histórias HQ não era mais simplesmente uma coisa pra criança Era uma coisa que já tava atingindo um outro patamar E ela tinha que, como qualquer outra mídia Qualquer outro veículo de informação Ela também tinha que entrar em questões sociais Em questões atuais dentro do seu texto Ela não podia simplesmente Ficar ali mostrando uma luta Daquela já Vou pegar o bandido Ou o meu super vilão E no final da revista ele tá preso e acaba Esse é o pensamento E aí isso tudo começou na DC De forma assim Fantástica Justamente nesse título Lanterna Verde e Arqueiro Verde Na verdade esse título foi publicado Na revista do Lanterna Verde Que ganhou esse parceiro Arqueiro Verde dentro das histórias E acabou se tornando um marco fantástico No mundo dos quadrinhos Principalmente no mundo da DC Tá Você, como eu disse Você não curte ainda tanto Ou se curte o Arrow Que não é o Arqueiro Verde Você curte Depois de chegar essa revista Você vai ter uma nova visão A respeito do personagem Vai entender por que eu não assisto a série Se você assiste não tem nenhum problema Mas eu gosto muito do Arqueiro Verde E não tem como eu assistir Nem eu O Arqueiro dos 952 Que eu também não consegui tragar aquilo Mas vamos falar dessa edição especificamente Nessa edição aqui Custando R$ 23,90 Papel offset É, aquele papel cheiroso mesmo Terrível Capa cartão A gente tem aqui Quantas edições, Rodrigo? 132 páginas de quadrinhos Trazendo Lanterna Verde De número 76 até 80 5 edições de Lanterna Verde Esse material aqui Todo compilado Vai dar mais ou menos Umas 15 edições Que a própria Panini Já publicou aqui no Brasil Nessa edição aqui Por acaso tem a mesma capa, né? Então, nessa edição aqui Grandes Clássicos da DC Lanterna Verde Arqueiro Verde Dens Anil e Niwadas Que é um formato na verdade Muito mais bonito Mas faz parte Só que nessa edição aqui A gente teve dois encadernados Para compilar todo o material E agora serão três Nesse formato Que é o mesmo formato Do Lendas do Cavaleiro das Trevas E do Coleção Histórica Marvel Tá? Então serão três dessas Para se tornar duas dessas Beleza? Show! O material que a gente tem aqui dentro Bom A gente tem O Lanterna Verde Se deparando Com um mero caso na rua Que ele acaba indo interferir E aí ele percebe Através De uma conversa Com o Arqueiro Verde Do Arqueiro Verde Na verdade Chega lá E não conversa Esfrega na cara dele A realidade dos Estados Unidos Naquele momento E fala Cara O negócio é simplesmente Preto no branco Como você acha O cara que tá fazendo Alguma coisa é pandido E o outro é bonzinho Não Não é assim não Existem nuances E existem agravantes E muitas outras coisas Que a gente tem que analisar Dentro do contexto social E aí vai entrar Toda uma questão De Brigas raciais Que estavam acontecendo Seriamente nos Estados Unidos Naquele momento De diversos tipos De igualdade E N problemas sociais Que o mundo americano Vivia Naquele momento O Arqueiro Verde Então se depara Com essa realidade Ele se assusta E fala Como eu nunca percebi isso Tá E ele acaba resolvendo Que vai tentar Mudar a forma de agir Nessa tentativa De mudar a forma dele De agir Os Guardiões Acabam percebendo Que Ele tá agindo De uma forma Que não é A mais indicada Pra um Lanterna Verde E propõem Dentro da conversa Eles acabam propondo O seguinte Vamos fazer o seguinte Então Vocês estão dizendo Que As ações de você Lanterna Verde Arqueiro Verde Estão certas Mas a gente não consegue Entender direito Todas as nuances Do ser humano Então nós vamos Mandar um de nós Pra ir Pra viver um pouco Com vocês E daí sim Começa A enorme jornada Arqueiro Verde Lanterna Verde E um Guardião Agora Transformado em humano Pra não ser um carinha baixinho Azul Careca Ele mudou um pouquinho Pra ficar parecido Com um humano Numa jornada Dentro de uma caminhonete Verde Pelo interior Dos Estados Unidos Pra ver sim O que é ser humano Como estão os Estados Unidos Naquele momento E acabam se deparando Com uma série De problemas Seríssimos Que envolvem sim Vilões Mas não os super vilões Que a gente está acostumado Ele vai se deparar Com a natureza crua Ali do interior Dos Estados Unidos Com coronéis Que mandam Em pequenos vilarejos Com seitas religiosas Com problemas indígenas Problemas raciais Todo esse tipo de coisa Vai ser abordado Na revista Então esquece Lanterna Verde No espaço Esquece Esse tipo de HQ De super herói Com super vilões Que não é isso Que você vai encontrar Você vai encontrar Eles dois Dentro de uma caminhonete Pelo interior Dos Estados Unidos É isso mesmo Lógico que Pra mim Elisar um pouco A situação Os guardiões Limitam um pouco O poder do Lanterna Verde Pra deixá-lo mais humano Pra que haja Uma experiência mais humana E mais real Dentro dessa viagem deles E aí obviamente Torna a coisa mais perigosa E mais justa também Porque eles não vão enfrentar Né Um Um sinestro Nem nada disso Então cara Isso é fantástico É fantástico Porque não Não tinha escrito Algo assim Nessa profundidade Algo que fosse abordar As coisas dessa forma Ainda Nos quadrinhos É um quadrinho Muito adulto É um quadrinho Muito Muito moderno Cara Escrito em 1970 Essa série Se iniciou Em 1970 Tá Então é algo Fantástico Tá Divisor de águas Porque você vai ver Uma HQ completamente diferente E o Lanterna Verde O Arqueiro Verde Eles tem Embora eles sejam amigos E estejam nessa jornada juntos Eles tem formas de pensar E de agir Muito diferentes Que vai Ocasionar Obviamente Diversos problemas Ao longo dessa jornada E alguns conflitos E atritos Entre eles Mas que lógico As coisas vão sendo resolvidas De maneira bem interessante O Arqueiro Verde É muito mais impulsivo Ele é muito mais Na justiça Do que na Propriamente Na legalidade Digamos assim Ah isso É o correto Legalmente Mas isso é injusto Então Isso não deve ser feito Já o Lanterna Verde É totalmente Enraizado Nas questões legais Porra A gente tem que fazer Da maneira Legal Cara A gente tem que buscar A forma correta Mas da forma mais legal possível É muito foda isso aqui Cara É um material incrível Tá Um puta roteiro Ultra moderno Ultra bombástico Aqui Um tapa na sua cara Nas edições Estou te falando Cara Tem questões indígenas Tem É muito legal Muito legal E foge Da questão super herói Lógico Você vai ver O Lanterna usando O poder dele Vai ver O Arqueiro Dando flechadas Absurdas E tudo mais Mas a gente Não tem uma história De prender Simplesmente Prender O cara que roubou O banco Simplesmente Derrotar o sinestro É Não é isso É muito mais É muito mais do que isso É realmente Uma jornada De Pelos problemas Americanos Da época E de até hoje O Brasil passa Por N problemas Desse até hoje Ou problemas Até piores Os Estados Unidos Você está começando Porra Esse cara Desenha muito Esse cara Desenha muito Neil Adams É fantástico Fantástico É um desenhista Anos a frente Do tempo dele Desenhista fantástico Roteirista fantástico História fantástica Personagens fantásticos É É É fantástico Né É Chega de falar Faz isso aí Cara Você já sabe Tem que comprar Tá na banca Primeiro volume Vão sair mais dois Desse aqui Pra completar Toda essa incrível jornada E o negócio Vai ficando Cada vez mais Sinistro Nessa coleção Não é spoiler Até porque Na verdade É e não é Então eu não vou dar Tá Mas O Ricardito É isso mesmo Esse nome ridículo É do Companheiro Mirim Do Arqueiro Verde Ricardito Passa por mal De bocados Aqui É Você vai ver Na próxima edição Que nessa daqui Não tem Lanterna Verde E Arqueiro Verde Qual é a coleção? Lendas do Universo DC Neil Adams E Daniel O'Neill Tá na banca E tem que tá Na sua prateleira E cara É comprar ele Tá São cinco edições Só pra leitura Rápida aqui Fantástico Pra você se tornar Fã de verdade Do Arqueiro De verdade Tá Depois disso Porra Eu não comprei O bonequinho Do Arqueiro A toa Tá E lógico que eu tenho Também Uma lanterninha Que tem que ter Os dois tem que tá juntos Então Então é imperdível Como essa porra Cara É isso aí Deixa sua curtidinha Seu like aí Comentários Bota aí também Você é novo no canal Espero que você tenha curtido Vai ver os outros vídeos Mais fácil E acompanha a gente Por aqui E pelo Facebook Do Barbas Beleza Aqui comigo Rodrigo Mais um review Gigantesco Porque eu gosto De falar muito Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau